Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Como vocês estão vendo aí, né, a faxina de hoje vai ser na cozinha, pois é, né, e não vai ser nada fácil, viu, vai ser um grande desafio, pois eu estou indo usar hoje somente detergente e bicarbonato. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vou tentar colocar as coisas no lugar, né, como vocês estão vendo, a cozinha é pequena, eu tenho pouco armário, né, então, né, vai ser um, assim, um desafio enorme eu estar organizando ela, né. Eu espero que vocês gostem, né, comentem o que vocês estão achando, né, se inscrevam no canal, chama as amigas, né, para estar aqui com a gente, vai dando uns dicas do que a gente pode estar fazendo para estar melhorando cada vez mais. Então, assiste até o final, eu quero ver o comentário de vocês, tá ok? Tchau! 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 Estou quase finalizando esse vídeo, né? E assim, como vocês viram aí, eu dei continuação no dia seguinte, né? E eu usei somente detergente e bicarbonato, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa as falhas, os erros, né? Por não ter sido tão bem feito, né? Mas eu pretendo que cada dia tá melhorando mais. Espero que vocês gostassem. Então, pessoal, já estou chegando no final, né? De mais um vídeo, graças a Deus, né? A limpeza já finalizada, né? Agora estou só colocando o joguinho de cozinha, né? Pra se praticar mais arrumadinho, né? E assim, como eu falei pra vocês, eu usei somente detergente e bicarbonato. Eu confesso pra vocês que não foi fácil, né? Foi um grande desafio, né? Pra vocês ver se você deu no vídeo, né? Mas aí, graças a Deus, seria o final de mais um vídeo, né? Eu espero que vocês gostem. Algumas coisas que estão ainda cozinha, eu não tenho que tirar aqui ao lado, né? De pesa e o balde de mochão de cair. Porque aqui, a gente tá aqui em coletor, somente três vezes na semana, né? Então, eu não posso estar colocando o bicho lá fora, se fora do dia que o coletor passa. Porque senão, o cachorro, o gato, qualquer bicho, vai sair da razão. Os bichos ficam tudo que tem mais negativo, é muito bom, né? Então, por isso que eu tenho essa baguncia, né? Basta aqui, mas eu prefiro, é muito possível, né? E o gato que tem mais negativo, que tem mais negativo, é muito bom, né? E essa parte, que eu fiz baixo, é muito bom, né? E eu fiz aqui, 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 eu fiz aqui. E eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui. Ajuda no canal, comenta, se inscreve, né? Como é um link, comenta não tá tão bom. Mas eu pergunto que eu cada dia, que eu deечando mais, cada dia tá trazendo algumas educações, né? Esse canal, vai ter um fiquinho de cada coisa, vai ser preciso de uma jação. Vai ter organização de casa. construindo coisas, imóveis e a descartar que a gente sofreu demais então assim para que viagem